Só visão e família, mede dos 4M, certo? Tá ligado família, curte, compartilha E ela vem assim, ó Ela vem jogando, jogando gostoso pra mim E vem me arranhando, deixando sua marca assim Entre as paredes eu faço ela delirar Sou de teu novo e hoje eu tô fácil pra ela ficar E ela vem jogando, jogando gostoso pro pai Quando eu parar não tô gostando, isso tá demais Entre as paredes eu faço ela ficar soltinha O comentário dela é um convite pras suas amigas Fomira, mais uma certo? Tá ligado, é ser consciente Pega a visão Pode chamar todas elas que hoje, as que promete Ostentação sem limite, encosta aqui nós Tá chefe, bulgaria ainda é pouco Pro chefe então não se mete, já lançamos a evoca Na BM eu vou sem cap, será que tá aí na mesa? Pra quem quer ficar bem louco, de longe ela vem brilhando Meus quilatos são de ouro, na mansão só envolvido Tem loira, morena e ruiva Pode chamar todas elas que hoje, tá uma uva Só chafão, só que entende do consumo Chapa então, fiquei doido, hoje eu não dou Vamos então, que na vez eu domino tudo Vem loirinha, vem morena, que o teteu tá um absurdo Pega, explodiu Foda